Bom dia meu povo, ok nós em Brasília, anos atrás né, enfim aqui em Brasília eu geralmente deixo minha bike de estrada aqui, final de semana eu venho aqui pegar o Noa, e aí eu ando por aqui do Speed. É isso, fazer um trem de hora e meia, mostrar um negócio que comprei, uma bomba, duas bombas na verdade, essa daqui, comprei na Decathlon ontem, paguei R$ 34,90, vamos ver se presta, e eu comprei uma bomba de pé também, que essa eu já testei e presta. Tchau, tchau. Bom povo, então treino terminado, esse oxicalente claro é esquisito né, bom, como eu falei com vocês, ah bom, primeiro uma hora e meia de treino, consegui fazer uma médiazinha boa, tempo no treino de Speed, mas enfim, pra fazer esses treinos aí com mais constância, as perninhas estão melhorando, então aos poucos vai indo bem. Mas bom, dica que hoje, na verdade ontem, aqui na casa dos meus pais, tinha uma bomba bem antiga aqui, da Specialized até, mas ela tinha, sei lá, quase 10 anos essa bomba, e algum retentor lá dentro ressecou e ela não tá mais funcionando, aí tava uma peleja, enfim, vai lá em casa, pega a bomba, né, eu falei, ah, vou comprar uma pra deixar aqui, porque muitas vezes no final de semana, quando eu venho aqui ficar com o meu filho, eu fico aqui na casa deles né, aí, bom, aí tava faltando uma bombinha de mão, dessas, e uma bomba de pé, aí aqui, mais ou menos aqui perto, tem uma Decathlon, e cara, eu gosto muito da Decathlon, tem gente que fica zoando o Zé do Decathlon, mas é, eu acho assim, a Decathlon tem algumas coisas, eles não são anunciantes, nossa, enfim, eu sou, eu gosto da loja mesmo, por, por, porque eu gosto, e, e aí, eles, eles têm produtos, assim, com a qualidade bem legal, e com a faixa de preço interessante, né, então, mostrar pra vocês aqui, esses dois, coisas que eu comprei. Aqui, então, essa bombinha de mão, né, é, ela é reversível aqui, se você tirar aqui e inverter essa borrachinha, é só uma borrachinha que você inverte, aí ela fica pronta pra válvula shredder, que é aquela válvula, tipo, de pneu de carro, que é aquela mais, mais gordinha, e, essa daqui, ela já tá pronta pra bico fino, né, é, pra testar, testar mesmo, tem que pegar um pneu, tentar encher e tal, vou ver se eu faço isso depois, pra vocês, tem que arrumar um tripé também. Olha lá, já quebrando o trem, é, ela tem uma travinha aqui atrás, né, pra, pra isso aqui não ficar abrindo, ela é bem pequenininha, não sei como é que é a durabilidade disso aqui também, que é um plástico, né, então, ela encaixa aqui, ó, e aí ela fica justinha. Desverei, ela tem mais ou menos um palmo, né, então, essa bombinha foi R$34,90, essa bombinha aqui, se alguém tiver delas, dela, e deixa aí nos comentários, se vocês usam, gostam, enfim, contribuam aí com o review da galera. E essa daqui, aí essa daqui eu usei hoje de manhã, pra, pra calibrar, né, essa daqui é a B-Twin 900, a B-Twin é uma marca da Decathlon, né, ela é de alumínio, ela é uma estrutura bem bacana, assim, bem parruda, né, aqui, como vocês podem ver, ela vai até 160 PSI, ou 11 bar, né, já passando o limite um pouco ali, e aí toda a estrutura de ferro, o pé dela aqui também é de ferro, né, ela realmente tem uma estrutura bem parruda, aí você já bota aí essa marquinha vermelha, ela é giratória, onde você quer colocar pra, pra, a calibragem que você quer. Ela tem o sistema de prender a mangueira aqui, passa o local aqui, pra passar por cima do, 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 coisa, e prender aqui embaixo. Ah, aqui o bico dela, ele é duplo, né, ele tem tanto aqui pra válvula presta, como pra válvula shredder, do outro lado. Aí você só bota e vira a, 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 aqui ó, tem até o, o Pzinho aqui de presta, tá vendo, ó, e o S de shredder. Aí você coloca, vira isso aqui pro lado oposto e enche. Então, achei bem, bem boa. Quer ver, tá aqui um papelzinho aqui? Aqui, ó, esse aqui, o Road Pump 900, né, então ele fala que é mais pra bike de estrada, mas obviamente serve pra mountain bike. É mais pela questão que as, como o pneu de bike, como o pneu de bike de estrada, ele é mais fino e vai mais pressão, então a bomba geralmente é mais fina, ela consegue botar uma pressão maior, mas vai menos volume de ar. As bombas próprias pra mountain bike, elas geralmente são mais gordinhas. Então aqui, ó, eles indicam 145 PSI, apesar de lá mostrar 160, mas você vê que no lugar do 160 ele já faz um, 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 uma marquinha ali, é, como é que é, racheada, sei lá. E, ah, e legal aqui também no mostrador, ó, que tem umas divisões, umas subdivisões na, na, nas libragens menores ali, tá vendo? Isso facilita pro mountain bike também. E, bom, aí aqui fala isso, aí explicando, ó, tá vendo? Se você quer a válvula, é, shredder, você bota pra cá e vira um negócio aí pra lá, você quer ir na pressa, você bota pra cá e bota pra cá. Então, tá aí, ó, essa daí, o Outepunk 900, a Decathlon. Essa aqui eu gostei bastante. Bom, povo, dia seguinte aqui, segundo treino do final de semana, eu vou aproveitar pra testar a bomba microflakes. Eu ia fazer um treininho hoje, umas duas horas e meia. Vamos ver, eu tenho que fazer uma hora e meia pra cumprir a meta da semana. Mas se der duas horas e meia, bom. O pneu tá cheio, eu enchei ele ontem, eu botei 100 libras. Então, eu vou ver se com essa bombinha eu consigo dar mais carga mesmo. Se conseguir, excelente bombinha. Vamos ver se não fica vazando naquela tranheira. Vamos lá. Essa válvula tá ruim. Que ela... Ai, beleza. Ó, vai, fecha, coloca, opa, abre, ó, firmou. Ó, não tá vazando nada. E... Olha o pézão. E... Tá entrando lá. Muito bom, o pneu cheio, acho que tá uma pedra aqui. Tum, aprovado. Batendo o meu carimbo com os meus queridos aviões. Mas pode, vai. Uma hora e quarenta de pedal. Vou comprar um negocinho pra tomar aqui. E é isso. Bom demais. Dominguinho, bom demais. Pronto, povo. Duas horas e meia completadas. É... Meta da semana. Eu queria fazer dez horas da semana. Deu onze. De treino. Isso de tempo em movimentação. Então, bom demais. É... Tô me sentindo bem. Essa é a terceira semana de treino. Que eu consigo fazer subindo o volume. É... De uma forma mais constante. E... E... Tô começando a sentir as coisas fluir. É... No começo você fica daquele jeito meio... Ainda mais tinha um tempo que eu não conseguia treinar de forma consistente assim. Então... Tô me sentindo bem. Tô satisfeito. E... Essa semana deu certo. De treinar bem. Consegui fazer meu longão. Até no final de semana hoje eu acabei fazendo treino mais longo do que eu tava esperando. Então... As coisas tão... Tão salindo. Tô me sentindo bem. Tô bem. Tô bem feliz mesmo. Então... É... Acho que se eu conseguir manter essa... Essa... Essa constância de treino. Eu vou chegar bem lá no Brasil Ride. Não na minha melhor forma. Longe disso. Mas assim... Mas bem. Sabe? E... Então tô... Tô bem satisfeito. Eu agora no final de setembro eu vou participar da prova lá em Peri. A prova dos Sertões. É... É... Em Peri. Então... Vai ser legal também. Vai ser um teste aí. Um mês antes do Brasil Ride. Então tenho mais um mês pra treinar. Pra essa prova. E mais dois meses pra treinar pro Brasil Ride. Então acho que se... Se eu conseguir manter... Esse ritmo... Acho que vai dar bem certo. Tô... Tô feliz. Tô feliz mesmo. Tomara que deu tudo, sei lá, na fazenda. Pra conseguir me organizar pra isso. E... Enfim... É isso, galera. Não é fácil conciliar... É... Tudo. Mas a gente vai tentando. E aí a gente vai conseguir, né? Então... É isso. Espero que tenham gostado. Like no vídeo. Se inscreve no canal. Torça por mim. E a gente fala mais depois. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho